O Deus da Terra tá de volta, pondo medo em volta Ninguém fica de pé depois de ver minha revolta Uma luta minha nunca se aparta Treinado em batalha, eterno soldado nascido de Esparta Não dizia, fazia e a fama cresceu sozinha Crescendo perigoso como uma erva daninha Dizimei centenas ou até milhares Sou coitos, o espartano que limpou do mundo o nome Ares Exterminado onde passei, ficou visível Nem monstros, nem deuses chegaram no meu nível Se esconderam do meu nome, tão infame No Olimpo não chega a maré, mas eu sou a de tsunami Minha fúria, o inimigo até regride Mas eu não paro nunca, pois é a minha hora Do revide, me traíram, vão pagar Nunca fugir, e amanhã vai tá Na sua lábide, coitos, passou aqui Não tive dor, nem do tal dos deus da morte Nem mesmo ele pode batalhar com alguém Do meu porte, o famoso deus dos mares E se descansar em paz, quando olhou Pra frente já era tarde demais O deus do sol, por incrível que pareça Só de me encontrar no mesmo ato, já perdeu a cabeça Vai procurar o mensageiro Para você perceber que depois de me irritar Nem ele conseguiu correr Gigantes, medusas, até quimeras Meus feitos tão icônicos serão lembrados por várias eras Controlado pela raiva, pro Olimpo trouxe a guerra Exterminando deuses, espalhei o caos na terra Um tabatente guerreiro, um general Um novo deus da guerra Poderoso, evoluído, imortal Estilo Vicky Machado, tipo vibrânio Sou a minha presença, causador Uma pisada no seu crânio Vivendo na floresta, a vida que me rodeia Afastado da guerra, mas a guerra tá na veia Porque a força que possuo, ela é rara A cada golpe seu, só bem mais dez Na direção da tua cara Um recomeço, um novo filho que tenho Isso só reaviva o foco do meu desempenho Um deus da guerra impõe sua vontade Forte desce igual Saraiva Quem me contraria sente a potência da minha raiva Guerreiro nato, esparta minha terra Quando enfureço, a minha alma pé Sou imortal, meu ciclo não quiser Porque eu sou peitos pra sempre, Deus da guerra Guerreiro nato, esparta minha terra Quando enfureço, a minha alma pé Sou imortal, meu ciclo não quiser Porque eu sou peitos pra sempre, Deus da guerra